Cortador de grama elétrico WM350 Olá, eu me chamo João e você está no EDT. O modelo WM350 é recomendado para áreas a partir de 100 metros quadrados, como jardins residenciais. O rendimento médio desse cortador é de 400 metros quadrados, o que equivale a uma quadra poliesportiva. O cortador de grama WM350 vem equipado com cabo ergonômico, dando maior conforto ao operador. Ele é dobrado, facilitando o transporte e o armazenamento. Equipado com chave liga e desliga de duplo acionamento, priorizando a segurança. Conta com trava para extensão elétrica, evitando que o plugue se desencaixe. Base termoplástica, que garante total isolamento elétrico e maior resistência à oxidação. A lâmina do WM350 é fabricada com aço especial, fixadas ao motor através de peças em nylon de alta resistência. Criando um eficiente isolamento elétrico. Ele possui regulagem de altura em três posições, para que o operador altere conforme a sua necessidade. O WM350 está disponível nas seguintes potências, 1100, 1300 e 1800 watts, e nas tensões de 127 e 220 volts. A sua faixa de corte é de 33 centímetros, ou seja, esse é o tamanho da sua lâmina. Conta com o sexto recolhedor para a grama cortada, que agiliza o trabalho do operador, não havendo a necessidade de varrer. Com o sexto recolhedor, a grama coletada resulta em um excelente composto orgânico. Antes de escolher a sua extensão elétrica, consulte a tabela presente no manual de instruções que acompanha o produto. Agora um aviso importante. Para manusear esse produto, é necessário utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual. Óculos, calçado fechado ou bota, luvas, protetor auricular. Em gramados muito altos, o corte da grama deve ser feito por etapas. Primeiro numa altura intermediária e logo após na altura desejada. Para cortes em grama tipo esmeralda, coreano ou batatais, sugerimos o modelo 1800. Esses tipos de grama possuem uma maior densidade, exigindo que o motor seja um pouco mais potente. Finalizamos mais uma aula do EDT. Lembre-se de conferir o material auxiliar. Isso é tudo por hoje. Valeu! Tchau!